No ano passado, duas palavras que o brasileiro escutou com frequência foi crise econômica. Aos poucos o país vai se recuperando e o Piauí tem se mostrado bem diante dos demais estados. Segundo o IBGE, hoje ocupamos a terceira posição em um ranking das unidades federativas com melhor crescimento do PIB, que é a soma dos recursos internos. Como nós partimos de um patamar muito baixo, ainda é muito baixo também. Mas o importante é ver a tendência. Nós estamos tendendo a crescer mais. Tanto assim que o PIB do Piauí, em 2002, representava 0,5% do PIB nacional e agora representa 0,7%. Para este doutor em economia, este crescimento se deve aos setores agrários e de comércio e serviços. Ele explica que para o Estado continuar nesse aumento é preciso que o governo foque em dois eixos. O primeiro seria uma boa administração dos recursos e o segundo incentiva a iniciativa privada. Se o governo tivesse uma melhor gestão dos recursos públicos, você teria uma maior quantidade de dinheiro para investir em melhores projetos. De outro lado, uma maior articulação com o setor privado. E aí eu destaco que há uma área do governo, por exemplo, chamada as câmaras setoriais, que é uma boa iniciativa. Mas é preciso que isso seja movimentado com recursos. Com os olhos voltados para este potencial econômico e ainda segurança pública, saúde e educação, acontece de 15 a 22 de março, no plenário da Assembleia Legislativa, o seminário Pensar Piauí, Prosperidade Agora. O evento está sendo organizado pelo deputado do PT e líder do governo na Casa, João de Deus. A gente consegue trazer elementos novos para disponibilizar para os colegas deputados e que eles ou todos nós possamos transformar isso em ação concreta aqui nessa Casa, porque há muitos desafios e esses desafios são quebrados à medida que a gente constrói passos. Além da economia do Estado, o primeiro dia de discussões tratou sobre segurança pública. Foram colocadas a situação atual da segurança no Estado do Piauí, perspectivas de melhoria e vários dados que foram colocados à disposição dos deputados estaduais e da comunidade em geral.